Eu, na minha cabeça, eu sou o melhor. Se não pensarmos assim, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Salve, salve, rapaziada. Beleza, galera? Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Flávio Germano aqui na área de novo, trazendo mais um videozão para vocês. Pessoal, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa. Eu estou meio ausente do YouTube, né? Já faz alguns dias que eu não posto vídeo aqui no canal. E até mesmo do Instagram, né? Não estou postando muitas coisas lá. Eu estava com uma operação muito corrida, galera. Estava parando muito tarde. E não estava conseguindo editar vídeo, essas coisas. E estava saindo bem cedo para cumprir o horário, né? E aí eu não estava conseguindo gravar para vocês, editar e subir para a plataforma. Então peço desculpa para vocês aí também. E um dos motivos de eu ter me afastado um pouco, eu estou me empenhando, galera, num treinamento, né? Num curso que eu estou fazendo. Que eu vou trazer novidades para vocês aqui no próximo vídeo. Algo que vai mudar a minha vida e acredito que vai mudar a vida de vocês também, né? Quero compartilhar com vocês todo esse aprendizado que eu estou tendo. E aquilo que eu sempre falo, tudo que eu faço para mim, que eu vejo que é bom, né? Que vai acrescentar aí na vida de vocês. Eu acabo colocando aqui em forma de vídeo no canal para poder compartilhar toda essa minha experiência que eu estou tendo. Então, assim, estou bem chateado aí com algumas coisas referentes ao transporte, né? E buscando melhorias, né? A gente conseguiu aí chegar num ponto que eu acredito que vai ser a chave aí daquela porta. Que a gente vai ter muitas oportunidades, né? A porta das oportunidades, vamos colocar assim. Beleza, rapaziada? Mas isso aí vai ficar para um tema de um próximo vídeo. Essa semana, provavelmente, eu já compartilho isso com vocês. Mas estou me aprofundando primeiramente no assunto para ter certeza que vale a pena, né? E aí eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo, fechou? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações. Deixa aquele like para que você também não possa perder as novidades, né? Os vídeos que eu vim postando aí no canal. Que a partir de agora vai ter vídeo aí com diferencial, galera. Vai ter vídeo aí com diferencial, rapaziada. Vai ter vídeo com conteúdo top e vai mudar a vida de vocês, assim como vai mudar a minha. Então, não percam. Se inscreva aí ou confere se a sua inscrição está ativada, né? Se o seu sininho está ativo aí em todas para você receber as notificações. Fechou? Combinado? Galera, é o seguinte. O vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ontem, né? Eu vim fazer uma entrega em Recife, né? E ontem eu procurando no Frete Brás algumas cargas aí para mim poder voltar carregado, né? Para mim ver se eu consegui alguma coisa. Eu não achei nada, galera. Não tinha nada para 3 Quartos, para VUC aí no sentido de São Paulo. Só que assim, eu tinha feito o check-in, rapaziada. Eu tinha feito o check-in na plataforma do Frete Brás. E aí eu voltando, eu recebo uma ligação. Eu vejo que é o número de um celular ali com DDD de Recife, né? E o rapaz se identificou, com o nome de Edmilson, perguntando se eu estava carregado já. Que ele viu lá, meu registro lá, né? Que eu tinha feito o check-in lá no Frete Brás. Que eu estava carregado e tal, se eu estava vazio. Começando a perguntar algumas coisas que eu já achei meio que estranho, né? Vejo ele perguntar a disponibilidade, perguntou se estava carregado, qual que era o meu veículo. Para onde que eu estava indo e tal. Aí eu falei, não, não estou carregado não, cara. Estou procurando algumas cargas aqui, estou indo para São Paulo. E por enquanto eu não consegui nada não. E aí o que acontece, galera? Ele pegou e falou assim para mim, cara, você está indo para São Paulo? Eu estou com uma carga aqui para Caruaru. Que eu vi aqui, se tem um 3 quartas, né? Estou com uma carga aqui para Caruaru. Para levar para uma carga aí para a gente, aí se tem interesse. E assim, eu já achei estranho, galera. Porque assim, ele não me falou primeiro o destino da carga. Ele me perguntou para onde eu estava indo. Se liga só. Aí ele falou que eu estava com uma carga para Caruaru. Que era caminho meu e tal, que não sei o quê. Eu falei assim, não. Vamos ver qual que é as condições da carga. Não, é duas entregas lá. Aqui vai dar como um complemento. Se você quiser levar algo junto. Ou se você quiser pegar alguma coisa aí também. Passar aqui para pegar esse complemento. Aí te ajuda na despesa. Olha só a conversa do cara. Aí eu falei, quanto que você está pagando nessa carga aí? Aí ele falou assim para mim, R$1.500. Ele falou, eu estou pagando R$1.500, que é uma carga aí meia de urgência, né? Que precisa estar lá hoje ainda no final da tarde. Isso era de manhã, né? Era uma hora por volta de umas 11 horas. Ele falou que precisa estar hoje até o final da tarde lá. Galera, segundo ponto estranho. De Recife, a Caruaru vai dar mais ou menos uns 140 km, se eu não estou enganado. 140 km. O cara pagar um complemento de R$200,00, R$1.500,00 para rodar 140 km. Já desconfiei. E aí ele falou o seguinte, esse número seu aí é WhatsApp e tal? Eu falei, é, é WhatsApp. Aí ele falou, não, vou passar os detalhes da carga para você aí. E aí você vem para cá e já carrega ele, já vai embora, que é seu caminho. Eu falei, não, beleza. E aí, galera, eu pedi o nome da empresa dele. Eu falei, mas qual empresa que é a sua aí? Daí ele falou, eu acho que é ZN Logística, ZL Logística, uma coisa assim. E aí eu falei, não, faz o seguinte, cara, passa as informações da carga aí, eu vou olhar certinho e se der certo a gente leva sim, sem problema. E aí desligou o telefone e ele me mandou um WhatsApp, rapaziada, com a localização da empresa já para me carregar. Terceiro ponto estranho. O que acontece? O cara não pediu documentação minha para fazer uma análise ali na gerenciadora, né, pancária, enfim, com a ONI, não pediu cadastro nenhum meu, já me ofereceu uma proposta de um valor super alto, perguntando se dava para me levar, que era um complemento, que eu poderia levar outras coisas juntas, se eu tivesse alguma coisa no caminhão, não teria problema, que eu poderia levar junto. Então assim, deu a entender que ele quis saber se eu estava com alguma carga no caminhão, né, e assim, se eu falasse para ele que estava indo para a Fortaleza, né, provavelmente ele ia falar que essa carga dele era com destino para João Pessoa, exemplo, caminho de Fortaleza. Então o que eu percebi, rapaziada, ele me mandou a localização, eu pesquisei ali no Frete Brás, essa carga não estava disponível na plataforma do Frete Brás. Falei, pô, se o cara está com uma carga, está precisando de urgência, por que ele não postou na plataforma, né, ele já me ligou direto. E aí, segundo, pesquisei pelo nome da empresa, não achei nenhuma empresa com aquele nome, ZL, eu não sei agora, está marcado ali, está no caderno. Depois eu até passo para vocês. E aí eu não achei nenhuma empresa com esse nome, ZL. E a localização que ele me mandou, rapaziada, dava numa rua, tipo, meio estranha, tinha umas construções. Eu olhei e puxei pelo Google Maps, né, pela foto, ali que aparece ali, que você consegue visualizar a rua ali, né, em, tipo, imagem satélite, né. E aí eu vi que era uma rua meio estranha, não tinha muita empresa, não tinha muito movimento na rua. Eu falei, pô, peraí, o cara está com uma empresa, que eu não acho aqui, o cara está com uma carga de urgência, que não está postado aqui na plataforma do Flete Brás. Ele me ligou perguntando, querendo saber para onde eu estava indo. E aí, assim que eu falei, ele falou que a carga era para Caruaru, me ofereceu um preço muito alto para poder levar esse complemento. Quis saber se eu estava com alguma carga no caminhão, que eu poderia levar junto, que não tinha problema. Então, rapaziada, resumindo, bem provavelmente que eu iria cair num golpe, né, que eu iria cair numa fraude. Poderia muito bem, se eu tivesse ido até o local, ter sido assaltado. Então, o que eu queria passar para vocês, rapaziada, é fiquem ligeiros, fiquem ligados quando vocês forem pegar algum tipo de complemento no Flete Brás, né. Vocês têm que ter um suporte da Flete Brás, que eu vou deixar até o contato aqui no vídeo aqui, o telefone lá de suporte, para que vocês entrem em contato para saber as condições daquela empresa, se aquela empresa realmente existe, se aquele endereço realmente é seguro, vocês têm que pesquisar o endereço onde vocês estão indo, se realmente é uma empresa ali, se realmente tem alguma coisa. Se você estiver muito desconfiado, galera, antes de chegar na rua, para o caminhão um pouco antes, pega um Uber, vai lá e passa na frente, ou vai de a pé, dá uma sondada para ver como que é lá o endereço, se aquele endereço realmente é real, né, se realmente existe uma carga. Por que acontece? Tem muitos golpes que as pessoas aplicam dessa forma, te dão uma oferta de uma carga ali que para você é um valor muito bom, que quem não queria rodar 140 quilômetros e ganhar ali 1.500 reais, sendo que era na minha rota, onde a pessoa fica empolgada naquela carga, e aí chega lá no endereço, não existe carga, se você já tiver com uma carga no caminhão, é bem provável que você vai ser roubado, galera. Tanta carga que você está no caminhão e até mesmo o seu caminhão, né. Então, não pegue nada assim, principalmente as pessoas que te ligam, né, com uma oferta muito estranha assim, não feche nada antes de checar os dados da empresa, galera. Antes de checar o endereço, antes de checar se aquela empresa realmente existe, pegar referências ali com alguns amigos que atendem a região, se já carregou para aquela empresa. Enfim, tem várias dicas que a Frete Brás, ela oferece ali para a gente poder evitar esse tipo de situação, né, esse tipo de golpe. O mercado está cada vez aí mais evoluindo, né, os pilantras aí, né, os golpistas, né, os ladrões nas questões de carga, né, para querer roubar carga, para querer roubar às vezes o caminhão, para querer roubar o motorista. Então, assim, desconfie de uma oferta muito atrativa, desconfie quando o negócio está fácil demais, desconfie de tudo, rapaziada. Quando a gente trabalha com carga, trabalha com valores, com caminhão, a gente tem que estar desconfiado de tudo e de todos aqueles que a gente não conhece, beleza, rapaziada. Então, provavelmente, eu ia cair num golpe, né, eu acabei falando que para mim não interessava, que eu já estava lá em Caruaru, enfim, que não dava para voltar. Depois, tentei ligar no telefone, a pessoa não atendeu mais, né, só para checar mesmo se tinha alguma coisa de errado, tentei ligar, a pessoa não atendeu mais. Então, rapaziada, é isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Provavelmente, se eu tivesse reagido na emoção pelo valor de R$1.500,00, falou, não, eu estou aqui pertinho, deixou ele lá, já carrega, já estou para Caruaru, eu poderia estar arriscando aí e ter sido roubado, como por mais que eu não estivesse com carga no caminhão, mas eu tenho meu patrimônio, que é minha ferramenta de trabalho, que é meu caminhão, né, então eu poderia sofrer alguma coisa aí de assalto, né, tanto caminhão quanto aos meus pertences, enfim, várias situações poderiam acontecer. Fechou, rapaziada? Então, fique ligado, essa dica que eu queria dar para vocês no vídeo de hoje, né, entre em contato com a Frete Brás antes de fechar qualquer carga que você se sinta inseguro para ter todas as seguranças possíveis aí que eles poderem te passar ao pessoal do suporte. Fechou, meu povo? É nóis? Fiquem ligados no canal, que essa semana ainda vai ter um vídeo top de uma coisa, de uma solução, né, que eu encontrei para mudar a minha vida no transporte, eu tenho certeza que também vai mudar a sua. Fechou? É nóis? Até o próximo vídeo aí, tudo de bom, fiquem com Deus, valeu!